E ae, Chiafai? É o GH, é o GH E o mais um, e o sol, tá ligado Confusão desde então Minha confusão desde então tá sendo difícil Meu coração tá mauzão só pensando nisso Se continuar assim vai ficar pior No final das contas esta fica só E eu não quero mais saber de nada Te amar foi bom, mas tomei vergonha na cara Quis fazer de bobo pra pessoa errada Se quiser de volta é só sentada e rala Eu não quero mais saber de nada Te amar foi bom, mas tomei vergonha na cara Quis fazer de bobo pra pessoa errada Se quiser de volta é só sentada e rala Não quero mais saber de nada Te amar foi bom, mas tomei vergonha na cara Quis fazer de bobo pra pessoa errada Se quiser de volta é só sentada e rala É só sentada e rala Minha confusão desde então tá sendo difícil Meu coração tá mauzão só pensando nisso Se continuar assim vai ficar pior No final das contas esta fica só e rala No final das contas esta fica só e eu não quero mais saber de nada Te amar foi bom, mas tomei vergonha na cara Quis fazer de bobo pra pessoa errada Se quiser de volta é só sentada e rala É só sentada e rala Sentada e rala